Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva hoje, né? Um pouco rouco, meio ruim aí, mas vamos lá. Eu tô aqui pra passar pra vocês agora a música Corpo e Família, né? Alguns conhecem como Recebi o Novo Coração do Pai, né? Eu acho que eu coloquei até esse nome no vídeo anterior, o pessoal não assistiu muito porque não conhece o nome da música. Bom, essa música aqui ela tá em Dó Maior, ok? É a versão do Louvor Aliança, tá? Eu achei mais interessante fazer o Louvor Aliança porque ela tá mais atual, né? Tudo mais, fica mais fácil de achar, beleza? Bom, facinha aqui a introdução, ó. Vocês vão ver que é Dó Maior, Fá com Lá, Sol com Si, beleza? Aí depois vai vir aqui um Sol Sustenido Diminuto, que eu não sei por que o piano virtual não quer mostrar o diminuto. Eu vou tirar a mão e vai aparecer diminuto, ó, beleza? Sol Sustenido Diminuto, tá? Aí vai fazer Lá Menor, Sol e Fá, beleza? Então, esses são os acordes, ó, de novo, ó, Dó, Fá com Lá, Sol com Si, Sol Sustenido Diminuto, né? Não sei de onde eu tirei meio diminuto. Lá Menor, Sol e Fá, ok? Então, essa aqui é a introdução, os acordes e vai ter aqui o Solo do Piano, que vai ser aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí cai no Dó, tá? Bem devagarzinho, ó. Aí faz agora aqui, ó. Agora, Sol com Si. Agora, o Sol Sustenido Diminuto, né? Cai no Lá Menor, Sol, Fá, tá? Vamos pegar bem devagarzinho. Além de Rô, eu tô ficando burro. Vamos lá, ó. Beleza. Caiu no Dó. Agora, a gente vai pra Fá com Lá. Beleza. Sol com Si. Ok? Sol Sustenido Diminuto. Beleza. Aí, agora, vai cair no Lá Menor, ó. E termina aqui no Fá, a introdução, tá? Ok? Então, essa aqui é a introdução, bem tranquila. E agora, a gente vai pra parte cantada. Bom, antes de ir pra próxima parte, você não pode se esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também, aí na descrição do vídeo e nos comentários, eu vou deixar o link, tá, pros meus cursos. Os cursos de teclado online e o curso teclado expresso, pra você se inscrever em um deles e vir ser meu aluno e estudar comigo. É claro que o curso de teclado online, você vai ter suporte direto comigo, vai tirar suas dúvidas comigo, tá? Espero você lá no WhatsApp. Vamos continuar. Bom, a parte cantada vai ser aqui, ó. Eu queria cantar, mas eu fiz um vídeo tocando assim, mas já levei a notificação de direitos autorais. Ó, recebi, Dó. Recebi um novo coração, tá? Dó com quarta e Dó do pai. Então, ó, recebi um novo coração do pai. Dois, três, quatro. No quarto tempo, entrou um sol com si, tá? Então fica aqui, ó. Recebi um novo coração do pai. Ó, o quarto tempo, ó. Beleza? Faz assim com a cabeça, assim, ó. E você sabe que é o quarto tempo, tá? Então, ó, recebi um novo coração do pai. Dois, três, entorta a cabeça. Quatro, isso. Tá? Lá menor, coração regenerado. Mi menor. Fá, coração transformado. Dó com mi. Ré menor. Coração que é inspirado por Jesus. Sol com quarta. Sol, tá? Uma correção, eu não sei por que raios de motivo. Em algumas igrejas eu vi o pessoal cantando coração que é ensinado por Jesus. E aí eu cheguei a ficar em dúvida da letra. Vocês acreditam? Eu tive que ouvir pra tirar essa dúvida. Então, eu vou só tocando os acordes agora dessa parte, tá? Ó, recebi um novo coração do pai. Tortou a cabeça? Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Beleza? Agora, a segunda parte como fruto é os mesmos acordes, ó. Como fruto desse novo, né? Desse, é deste, né? Novo coração. Tortou o pescoço. Beleza? Eu declaro. Lá menor, a paz de Cristo. Mi menor. Te abençoo. Fá, meu irmão. Ó, com mi. Ré menor. Preciosa. É a nossa. Comunhão. Sol com quarta. E sol. Beleza? A cifra tá na descrição. Não esquece, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo. Deixa eu ver. Não vai dar tempo. Com menos de 10 minutos pra pôr no TikTok, né? Mas aí, qualquer coisa, eu edito e faço uma versão pro TikTok. Tô indo lá agora no TikTok também. Vamos ver o que que dá. O YouTube tá quebrando, né? Bom, vamos lá. Vai vir agora a parte do Somos Corpo. Dó. Somos Corpo. E assim, bem ajustados. Tá? Sol com si, ó. Somos Corpo. Dó. E assim, bem ajustados. Ajustado, né? Total. Então, aqui, ó. No totalmente, ó. Só os tríneos diminutos, tá? Totalmente ligados. Unido. Fá. Dé menor. Vivendo. Em. Amor. Aí vai pro Dó, né? O amor é só uma família. Dó. Sem qualquer falsidade. Sol com si. Só os tríneos diminutos. Vivendo. Beleza? Am. A verdade. Expressando. Fá. Ré menor. A glória. Sol do Senhor. Uma família. Dó. Vivendo. Fá com lá. O compromisso. Sol com si. Do grande. Tá? Sol sostenido diminuto. Amor de Cristo. Aí faz. Eu preciso. É um contra, né? Se eu ouvir a música na versão do Louvoro Aliança, ele faz. Eu preciso. Ah, até errei. Vamos de novo. Eu preciso. Dê ti. Então, aqui é um monte de acordes. Mas tá tudo em Dó. É tudo suave, ó. Eu preciso de ti. Que querido irmão. Então, ó. Lá menor. Sol. Fá. Dó com mi. Ré menor. E sol. Sol, tá? Praticamente é um acorde por sílaba, tá? Cadê? Deixa eu ver onde eu parei. Vive uma família. Vivendo o compromisso. Do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Querido irmão. Beleza? Até aqui, tá? Aí, vai vir o precioso. Es para mim. Então, já vai cair sol com si, ó. Eu. Cadê? Do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Querido irmão. Precioso. Tá vendo? Então, Dó. Sol com si. Precioso. Lá menor. Es para mim. Ré menor. Querido sol. Irmão. Dó. Sol com si. Eu preciso. Lá menor. De ti. Aí, vem um ré menor aqui, né? Querido. Sol. Dó. Irmão. Trê. Sol com si. Se ouro. Lá menor. Es para mim. Fá. Querido. Irmão. Tá? Eu vou fazer essa parte aqui falando a letra e segurando os acordes. Somos corpo. E assim, bem ajustados. Totalmente ligados. Unidos. Vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido dó, sol, quer dizer irmão. Aí daqui, volta para o começo. E é só alegria. Tá bom? Deixa eu ver considerações, considerações. Bom, eu já te falei que o link da cifra está na descrição. O link do curso também está na descrição, ok? Também tem o link aí do meu grupo no Facebook, tá? Aí eu vi essa música, deu saudade de quando a gente cantava na igreja. Todo mundo abraçado, né? Hoje em dia já não é mais possível isso em muitos lugares. Que pena. Mas, não esqueçam então de acessar os links, tá? Também agora no final do vídeo, vai aparecer uma janelinha aí de eu tocando essa música aí, tá? Um trecho dela, né? Levei umas notificações de redes autorais aí. Mas aí vai dar para você ver eu tocando. Tá bom? Não esquece então de deixar o seu like e se inscrever, hein? Um abraço. Um abraço.